O que é isso de vera, Leonardo? Vem para a beirada, Léo! Vem para a beirada, vem para a beirada! Se você partir para o fundo, você solta a vara de novo, hein! Solta, solta, solta! Você está doido! É ela! É, ué! Grande no mundo, meu filho! Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá! Nossa senhora! O que é isso de vera? Olha lá, tremaria! Vem para a beirada, Léo! Pega para saguar, mano! Vem para a beirada, Léo! Vem arrastando para a beirada, Léo! Golfe isso! Meu Deus do céu! Você está doido! O que é o que é o outro? Vai arrebentar! O que é isso de vera, Léo? O que é isso de vera, Léo? Aí, Léo, se você não pesca o pesqueiro, Não tem pegado nada não! Não tem pegado nada não! Vem para a beirada, não tem que ver! Tem que ter trancheado! Tem força, Léo! Demais, hein! Tem que ter força, Léo! Que naba de trem! Quatro quilos! Você está doido! Vai, 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 vai! 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 Tomou o meu peixe no pesqueiro, rapaz? Pode arrebentar! Não tem importância, não! Amor, filho, você pegou esse peixe aí por causa do meu que eu peguei aí também! Traz! Pergunta, leva! Pega ele! Pesado! Vou passar agora pesado no mundo! Pega, pega, pega! Hã? Vá! Vá! Nossa senhora! Você está doido! Eu escrevo!